Margo Real, aí vocês mandam no do Fabinho também, olha que bela jogada agora e a defesa, ele tem muita habilidade, olha como a bola foi içada ali, e a defesa simples, os Barbosa iniciando ali a partida com mais pressão, mas tomou, olha que bela jogada e a bola vai pra fora, troca de marcação ali, ficou olhando, olha o Pedro Rey como encontrou espaço lá dentro, era o gol tranquilo, até chegar no final da década de 10, olha que bom giro agora do Barbosinha pra defesa mais uma vez, Pedro Bianchini fechando a porta ali, olha como encontrou o lançamento, o giro no pivô ali, 8.48, já baixamos da casa dos 10, o Praia tenta chegar pra dominar, agora sim com o Barbosinha, gol do Praia Clube! Barbosinha, camisa 9, recebeu e não perdoou na entrada da área, no momento que encontra o espaço, troca de passes ali, em transição, em velocidade, e que golaço do Barbosinha! Olha que boa jogada agora da CBF, o gol tá vazio e a bola não entra! Bela finta agora, o Pedro Carioca, ele deixou de frente ali pra finalização do Murilo, só que o Murilo na hora que foi tentar quem matou, contra-ataque no mano, chegou pra batida e a defesa do goleiro, Pedro Bianchini mais uma vez! Chegou nos dois, né? Sempre o Guim e o Paulo Felipe, ó, troca de passes ali, a batida chegou, o Guim ganhou, trouxe pra ala, bate pro gol e a bola vai na trave! Explode na trave, explode na trave, quase leva o goleiro junto, ó! Olha que pancada mais uma vez, e o goleiro, é um... velocidade, boa bola pelo meio, Barbosinha bateu e o goleiro faz a defesa! Pedro Bianchini de novo fecha a porta! O Praia tá saindo no contra-ataque até com o goleiro, ó, não tinha ninguém ali na posição, se mandou do jeito... Tá na defesa adversária, ó, na marcação baixa, vai lá... Olha o chute cruzado e a defesa espetacular do Boverini! Basta um lance com espaço ali pra fazer a batida, ó, olha como recebeu ali pra fazer a virada ali o Pedro Rei, é um lance difícil... Tá descolar um lançamento como agora, ó, pro Paulo, bate pro gol e a bola passa! Esse lance do Paulo Felipe sempre é perigoso, né, porque ele chega virando... Olha como veio o lançamento, ele protege com o corpo, a bola ganha velocidade, ele sai batendo pro gol... Descolar um lançamento como agora, ó, pro Paulo, bate pro gol e a bola passa! A bola se quiser empatar ou vencer a partida, né, Praia... Olha aí a roubada de bola, batida pro gol! Com tudo, baixamos da casa do sete e vem o lançamento, a batida pro gol! 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 Do Praia! É do artilheiro Barbosinha de novo! O Jean Boverini foi muito esperto na reposição de bola, já fez o lançamento com as mãos, O Barbosinha esperou a definição do goleiro e bateu firme pro fundo no gol pra fazer o segundo no Praia! Faltando seis e cinco! A batida pro gol e a defesa do Jean! Gol tá vazio agora e a bola passa muito perto! Paso pra操ínios! Tô! P Uno do Atlântico! alt! 7. 7.